Há meus braços! Parabéns! Me dá uma rica! Saca! Saca! Mãe aqui! Saca! Ei, sai 살 doa! E não vai! E tem! Aba! Mãe! E nem você. Vá! Mãe! Apa! Mãe! Mãe! Que bitara! Mãe! Mãe! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Sim, você está no meu pai. Ei, Omar, você está no meu pai. Ei, mas você não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Posso ir pra fora? Vamos. 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 Música É isso aí, desculpa. Não, 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 não. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Ça, não está per 2002? Olha aí, amigo! Não me caralho. Olha aí. Olha aí. Olha aí, lemon. Relaxe. Então, olha aí. Take a hola de. Então... Nowa de. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.